Juros. Legalidade e ilegalidade de sua aplicação. Aula 4. Principais tipos de contrato bancário. São tipos de contrato bancário. O financiamento. O contrato de financiamento é o tipo de contrato onde há empréstimo de quantia determinada para aquisição de bem, seja ele imóvel como automóveis e maquinários ou imóveis. Nesse caso, empresta-se o dinheiro e o bem é entregue ao devedor, ofertado como garantia da dívida. Ou seja, o bem somente é plenamente o devedor após a quitação integral do contrato em questão. Tipos de financiamento. Imóvel, automóvel, carros e motos, maquinários, industriais e domésticos. Empréstimo. O juridicamente denominado mútuo bancário é a liberação de um valor ao devedor, se baseando em porcentagens sobre o valor total da dívida e o tempo em que o devedor fica com o dinheiro. São os exemplos citados na primeira aula. A base legal de taxa para juros de mútuo é 1% ao mês. Contudo, instituições financeiras têm autorização para cobrar taxa acima de 1% ao mês. Capital de giro. Capital de giro é um mútuo bancário realizado nas empresas e negócios. As regras são as mesmas do mútuo acima. É a liberação de um valor ao devedor, se baseando em porcentagens sobre o valor total da dívida e o tempo em que o devedor fica com o dinheiro. São exemplos citados na primeira aula. A base legal de taxa para juros de mútuo é 1% ao mês. Contudo, instituições financeiras têm autorização para cobrar taxa acima de 1% ao mês. Cartão de crédito. O contrato de cartão de crédito é o contrato onde o banco lhe fornece um cartão com limite de crédito. Você faz a compra em 1 mês e paga na data de vencimento. Ou seja, você tem um fôlego, um prazo maior para comprar as suas coisas e suas dívidas. Contudo, no caso do cartão de crédito, são exigidas tarifas e taxas muito altas em caso de inadimplemento. Por isso, é preciso muito cuidado. Concluímos, então, nossa aula sobre os principais tipos de contrato bancário. Espero que estudem. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda por Sônia Ruberti